A Vécio Lúcio Assessoria Imobiliária traz para vocês as últimas unidades do Residencial Parque do Vale, na cidade de Biporã. Loteamento com infraestrutura completa, pista de caminhada, parquinho para as crianças, academia ao ar livre e muito próximo de mercados, escolas, farmácias, academias e muito mais. Com pequena entrada e o restante até 120 parcelas. Entre em contato conosco, mandamos tudo para você sem compromisso nenhum.